Efigênio Batista, juiz do caso das dívidas ocultas, ditou a sentença dos réus. As penas variam entre 10 a 12 anos de prisão maior e pagamento de multas. O juiz condenou 11 réus e absolveu 8. Após proceder à leitura dos aspectos agravantes e atenuantes relativos a cada um dos réus, Efigênio Batista explicou a razão pela qual aplicou penas que podem ser entendidas como brandas, alegado que estas são penas máximas possíveis e que resultam de alterações no Código Penal havidas em 2014 e 2019. Eis as penas atribuídas a cada um dos réus. António Carlos do Rosário e Gregório Leão, condenados à pena única de 12 anos. Ángela Leão, condenada a 11 anos. Fabião Mabunda, condenado a 11 anos de prisão maior e multa de 64.800 meticais. Armando Ndambi Guebusa, condenado a pena de 12 anos de prisão e uma multa de 162.000 meticais de multa. Teófilo Nhangumeli foi condenado a 12 anos de prisão maior e multa de 162.000 meticais. Bruno Langa foi condenado a 12 anos de prisão e multa de 252.000 meticais. Cipriano Mutota, condenado a 10 anos de prisão e multa de 32.400 meticais. Maria Inês Dove foi condenada a 11 anos de prisão e 36.000 meticais. Sérgio Nhamburetti foi condenado a 11 anos de prisão e 32.400 meticais de multa. Manuel Renato Matussi foi condenado a 12 anos e a uma multa de 35.100 meticais. Os restantes 8 dos 19 réus foram absolvidos. Tudo indica que dentro de 3 anos, os réus condenados a pena máxima, ou seja, 12 anos, podem estar em liberdade, pois terão já cumprido metade da pena e poderão sair em liberdade condicional por bom comportamento. Tudo indica que dentro de 3 anos, os réus foram absolvidos.